Nós temos que ser firmes, nós não podemos aceitar nenhuma outra sentença que não seja a absolvição de Lula. É só essa que vai mostrar que o Poder Judiciário está recuperando sua capacidade de isenção e está observando o devido processo legal. É por isso que nós estamos aqui na praça hoje. E é por isso que nós estaremos na praça dia 24, dia 23. E é por isso que nós estamos mostrando para o mundo o que está acontecendo no Brasil. Nós vamos ter aqui observadores do mundo inteiro. Nós vamos ter aqui jornalistas do mundo inteiro. É um dos momentos em que tem o maior pedido de credenciamento da imprensa internacional. Nós vamos ter aqui observadores da intelectualidade. Nós vamos ter aqui juristas nacionais e internacionais. Pois então, nós começamos mais cedo a luta política. Cutucaram a onça com o Guaracurta. Eles acharam que, marcando para o dia 24, eles iam criar um fato para nos encantuar. Eles não sabem que nós somos um bicho que, quando está encantuado, avança. E avança com garra e com força. Então, se eles querem lutar, nós sabemos lutar. E isso nos deu força, nos deu mobilização para a gente estar em todos os estados de forma organizada. E nós não vamos reconhecer, se tiver a condenação do presidente Lula, que nós temos um Estado Democrático de Direito no Brasil. Nós não vamos reconhecer a normalidade institucional. E nós não vamos reconhecer que tem democracia nesse país. Nós vamos lutar com todos os instrumentos que nós tivermos para defender o povo brasileiro. Que nós não vamos ficar de braços cruzados, não, vendo a elite desse país retirar direitos, empobrecer o povo brasileiro, atentar contra a democracia e achar que nós estamos numa normalidade. Nós não estaremos. É luta constante. Nós seremos atos todas as semanas, em todos os lugares do Brasil, e nós não sossegaremos. E que eles não ousem atentar contra o processo eleitoral brasileiro. Porque nós vamos ter um mundo de olho aqui. E esse golpe de quinta categoria não vai se concretizar. E nós vamos de novo voltar a governar esse país com as forças democráticas, em nome do povo brasileiro, em nome da liberdade, em nome da democracia. Viva Lula e viva a nossa luta.